A CIDADE NO BRASIL 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 Corrijo, tratar mal do lixo é um problema. O ténis e a sua história vão-nos ajudar a perceber melhor este problema. Olá, eu sou o ténis e eu conto-vos a minha história. Eu era um exemplar de um fantástico par de bota-ténis que foi moda acesa no ano passado. Fui muito cobiçado pelo meu antigo dono. Ai, ai, usado dias e dias a fio, passando-se chuva, sol, noite, dias nos seus pés. Mas tudo isto acabou. E acabou da pior forma. Quando o meu dono viu que a moda agora era um outro tipo de ténis, fui abandonado, ainda em bom estado, junto ao contentor. Agora sou um ténis abandonado e ninguém me quer. Poderia ter sido reutilizado, usado por um outro jovem. Mas fui abandonada ao lado do contentor do lixo e em lixo me tornei. Abandonado Abandonado O contentor e o ténis falaram-nos de situações tristes em relação à forma como lidamos com o lixo que nós próprios produzimos. Lixo abandonado ou maltratado. O lixo é um problema cada vez mais difícil de resolver. Cada vez produzimos mais lixo. Aliás, resíduos. Um dos significados de resíduo é aquilo que sobra. Produzimos mais sobras por várias razões. Porque produzimos mais lixo. Primeira razão. Não produzimos aquilo que consumimos. Não plantamos o que comemos. Não descemos o que vestimos. Etc, etc, etc. Segunda razão. Consumimos mais. Compramos, compramos, compramos. Terceira razão. Consumimos mais e produtos menos duráveis. Quarta razão. Utilizamos os produtos durante menos tempo. Quinta razão. Reutilizamos menos os materiais. Sexta razão. Tratamos como lixo aquilo que não é lixo. As embalagens de plástico, de metal, de vidro, papel e cartão. São matérias-primas e têm que seguir para o ecoponto. Não são lixo. E o lixo que produzimos? Queremos rapidamente ver-nos livres dele. Queremos que vá para longe da nossa vista. Para muito longe do nosso olfato. Queremos simplesmente que ele desapareça, que alguém o leve dali. Mas todos nós produzimos lixo e temos de saber cuidar dele. O lixo não pode ser abandonado ao lado do contentor, nem espalhado pelas ruas. Mas existe uma forma simples de tratar do lixo. Os cinco R's. Esses R's são um grupo de rap, hip-hop ou pop-rock? Não. Não estamos a falar de música. Embora tenham a ver com atitude e intervenção. São os cinco R's. O R de reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar e responsabilizar. Reduzir. Produzir menos lixo e poupar mais dinheiro. Reutilizar. Voltar a usar os objetos. Reciclar. Velhos materiais e novos transformar. Por exemplo, uma garrafa de vidro velha vira uma garrafa de vidro nova, vezes sem conta. Respeitar e responsabilizar. Xiii, disseste uma palavra com 15 letras! Pois a palavra é comprida porque fala de coisas importantes. Respeitar, tomar a atitude certa. E responsabilizar, ajudar os outros a tomar a atitude certa também. Há muitas pessoas com o comportamento e a atitude certos. Por exemplo, contentor. Colocam um lixo bem ensacado dentro de ti. Fecham-te a tampa. Nunca abandonam saques à tua volta. E a ti, tênis. E a outra roupa ou calçada em bom estado. Encaminham para alguém mais novo ou algum familiar, para que possa ser reutilizado. É que se está em bom estado, não é lixo em nenhum lado. É por isso que preciso de ti que estás aí em casa. Preciso que ensines os outros a usarem-me com juizinho. Lixo sempre ensacado dentro do contentor colocado. Olhem, até fiz uma rima, repararam? E no final, claro está, a tampa sempre fechada, para ficar tudo asseado e a saúde assegurada. Sem bichos perigosos que nos podem transmitir doenças. O lixo tem que ser colocado sempre dentro do contentor. Nunca pode ficar ao seu lado ou espalhado pelas ruas. É isso. Passa a palavra. Quem faz lixo tem de tratar dele. Usa os 5 R's e ensina outros a usar. Chutar velhos hábitos é mesmo o que está a dar. Até à próxima, amigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.